Olá, Gilobers! Tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Isa da Papelaria de Dá e hoje nós vamos abrir um super recebido. Eu acho que é um dos maiores que a gente já recebeu aqui na papelaria da Polibras. Lembrando que se você ainda não tá inscrito nesse canal, já aperta aqui embaixo no nosso perfil pra se inscrever, comenta esse vídeo se você gostou e compartilha com seus amigos. Gente, a caixa já foi aberta porque ela não foi entregue aqui. Olha aqui a etiqueta de influência. Ele é um recebido de lançamentos. A gente já viu todos esses lançamentos aqui lá na feira escolar. Mas aí eles enviaram pra gente tudo, todos os produtos, todas as cores dos produtos dessa linha aqui, que foi uma linha que eles desenvolveram, que é uma novidade. Da nova marca, assim, interna da Polibras, que é a linha Poli, da Polibras. E aí dentro dessa linha tem uma coleção. Essa aqui é a coleção Sweet Colors Dossura a cada tom. Olha só essa caixa aqui, olha. Vem com 100 réguas, gente. Olha aqui do lado. Tem 100 réguas dentro dessa caixa, todas em tons pastéis, do jeito que a gente é apaixonado. Olha só. Tem verde, também tem lilás e tem rosa. Olha só que linda essa régua aqui. Ela é uma régua de 30 centímetros. Tem esse furinho aqui, que é pra você fazer aquela volta, né? Como se ela fosse... Mas olha só que lindo. Ah, gente, também tem a cor azul. Olha só que bonita. Vieram 100 unidades e eles já mandam mais da cor rosa, porque sabem que a cor rosa é sempre a mais vendida. Principalmente aqui na papelaria, né? Vou tirar essa caixa aqui pra gente dar uma olhada nos outros lançamentos. Aqui dentro tem estojo, também tem pasta. Pasta tem de todos os tamanhos. Então vamos começar pelas pastas, porque elas estão fazendo volume maior aqui. Essa aqui é a pasta envelope da Polibras. Olha só que detalhe lindo, gente. É um coraçãozinho que tem aqui pra você abrir e aí você consegue guardar os itens aqui dentro. Tem na cor rosa, tem na cor azul. Eu acho que também tem na cor verde, só que ela tá ali atrás. Aí são essas quatro cores aqui, olha. São essas três, que são muito bonitas da pasta envelope. E tem a cor verde, com certeza, aqui dentro da caixa. Eu só preciso encontrar. Mas aí da pasta normal, que é a pasta com elástico, no modelo mais fino tem também as quatro cores, ó. E todas elas vêm com a logotipo da marca aqui embaixo. E aí tem as quatro cores da pasta com elástico, da mais fina. Também tem essa aqui, que normalmente era o modelo que eu usava na escola. Sempre que eu vejo isso aqui me dá nostalgia, porque eu usava sempre esse modelo assim, olha. Mais grossinho, porque dá pra guardar mais folhas, né? E aí dura o ano inteiro. Olha só que linda. E aí tem a mais grossa de todas, que é a maior, olha só. Cabe muita coisa dentro dessa pasta aqui, gente. Eu amei essas cores, tem verde e azul. E também tem lilás e rosa, que são as cores que predominam nessa coleção aqui, ó. Essa aqui é a cor lilás e a cor rosa desse modelo de pastas maiores. Gente, aqui dentro da caixa sobraram todos os modelos de estojos, que não são poucos. Vamos começar pelos estojos? Que eles são mais plastificados, assim como os outros. Eles são estojos assim, olha, que é feito no mesmo material da pasta. Esse aqui é o modelo mais simples. Eles provavelmente vocês já viram, já usaram. Eles saem com um valor super baratinho pra vender. E além dessa cor verde aqui, também tem na cor rosa, tem na cor de lás e eu acho que na cor azul também aqui, ó. Que são as cores dessa coleção, né? Então eles mandaram as quatro cores pra gente. Isso que é legal, né? Quando você recebe um recebido assim tão completo, que vem muitos íquens, gente. Veio muita coisa mesmo. A gente já vai mandar pras lojas pra fazer a parte da venda deles, né? Porque esse é um lançamento exclusivo. E desse tipo de estojo, eles também criaram um modelo de estojo que ele é feito no mesmo material, só que ele tem um formato diferente, ó. E também mandaram todas as cores desse estojo, olha só que legal. Esse aqui eu vou até abrir com vocês pra vocês verem. Esse estojo, ele vem assim, olha, nesse modelo. Ele tem esse elástico aqui em cima pra você fechar como se fosse uma pasta daquelas de documento, sabe? Eu vou abrir aqui por cima mesmo pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem esse elástico aqui e o elástico fica preso bem nessa partezinha que é tipo um botão que tem na frente. Aí você abre, coloca os itens aqui e ele fecha. Eu achei esse formato super bonito e diferente, né? Eu achei mais bonito do que o outro. Esse aqui, confesso que eu gostei bastante. E ele, pra ir no clube de assinatura, vai ficar muito legal porque o tamanho dele é ótimo. Ele não é muito pesado, também é leve. E o preço também vai sair maravilhoso. E ainda tem esse rostinho aqui, olha, com uma frase. O de estojo que eles enviaram, gente, eu acho que foi o mais bonito aqui. Que a gente mais gostou de todos que vieram porque ele tem uma cor meio metalizada, meio perolado, né? Olha só. E ele é tipo um estojo puffer, sabe? Olha que coisa linda esse estojo quando bate a luz. E veio só um modelo desse aqui. Vou abrir aqui. Olha só esse zíper, gente. Que maravilhoso. Até o zíper dele é muito bom. E a parte interna dele é assim. Tem um tecidinho aqui dentro, olha. Pra não danificar a parte do estofado, né? Porque ele é como se fosse puffer. Mas eu achei tão lindo, meu Deus do céu. Outro modelo de estojo aqui. Eles mandaram três cores diferentes. Eu vou abrir o verde água com vocês. Ele é um estojo, gente, que ele tem muito espaço. Ó, a parte de baixo dele é assim. Aqui em cima ele tem... Olha só, são três zíperes diferentes. Então provavelmente são três compartimentos. Esse aqui é o compartimento da frente. Olha! Tem um elástico aqui pra você colocar. Aqui dá pra você pôr bloquinhos, coisas menores pra você não perder. Inclusive clips. Do outro lado, que é a parte de trás do estojo. Ele tem esse compartimento aqui pra você colocar itens nesses elásticos aqui também. E na parte do meio, provavelmente é uma parte com muito espaço pra guardar lápis de cor. Exatamente, ó. Mas é bem espaçoso mesmo, gente. Eu acho que aqui cabe assim, sem dó, uns 50 lápis de cor, será? E aqui na parte de baixo dele também tem um espaço pra você guardar muita coisa. Ele é um estojo bem espaçoso mesmo e o tamanho dele é bem legal. Eu gosto de estojo assim porque eles ficam de pé assim na mesa, ó. E eu acho super bonitinho. Além de tudo, tem essa partezinha aqui. E olha só, todos os zíperes são com esse personalizado aqui, né? Escrito Polibras. Nossa, que lindo. O estojo de estojo, gente, foi um dos maiores lançamentos da Polibras. Eles fizeram esse lançamento aqui de estojo com o material meio silicone, né? Ele tem um material diferente e ele vem cheio de pingentes, tipo o Crocs, sabe? Sabe quando tem os furinhos do Crocs e aí as pessoas colocam esses pingentinhos aqui? E eles são removíveis, ó. Você consegue tirar eles aqui normalmente e realocar eles em outro furinho aqui. Inclusive, a gente ficou sabendo lá no estande da Polibras que o plano deles também é fazer essa linha aqui de pingentes pra você conseguir personalizar sempre esses modelos de estojinhos. Inclusive, eu ganhei um desse verde aqui numa dinâmica que teve lá no café da manhã. E aí eu ganhei exatamente esse aqui com os mesmos pingentinhos. Cada estojo, de cada cor, ele vai vir com os pingentes diferentes, ó. Esse aqui já tem ursinho, uma xícara, um cacto, ó. E aí cada cor vai vir com um pingente diferente. E eles são extremamente flexíveis, gente. Olha isso aqui. Ele é muito flexível e o bom é que ele já fica assim, ó, estruturadinho. Não é aquele estojo que vem amassado. Ele fica estruturado assim, independente da quantidade de itens que você colocar aqui dentro. O último modelo de estojo dessa caixa aqui é o estojo box, que eu acho... Assim, gente, eles arrasaram tanto que toda hora eu vou ficar falando que eu acho a coisa mais linda. Mas olha só, eles arrasaram muito. As cores são essas daqui, lilás, verde e rosa. E olha só que bonita. A combinação de cores assim ficou simplesmente incrível. Vamos abrir esse aqui pra gente ver a parte interna dele, ó. Ele vem nesse pacote aqui guardado. Esses produtos aqui, gente, você pode ter certeza que você vai encontrar na papelaria. Meu Deus, olha só o tecido, o material disso aqui, gente. É uma qualidade incrível. Olha só que lindo. Vamos abrir aqui a parte de dentro pra ver. O zíper dele também é igual daquele outro que eu mostrei pra vocês, puffer. Ó, aqui dentro tem uma divisória pra vocês conseguirem guardar dos dois lados. E aqui é o estojo em si, né? Ele cheio, ele vai ficar mais estruturadinho. Mas olha só que coisa linda de estojo, meu Deus. E ele é super útil ainda, principalmente por essa parte aqui, ó. Isso aqui que o pessoal procura bastante quando tem essas divisórias aqui pra conseguir colocar lápis de cor ou caneta, canetinha. Muito bonito, né? Amei isso aqui. Foram todos esses itens aqui que a gente recebeu, gente. Olha só que coisa linda que eles ficaram assim, olha, expostos. Ainda tem mais dois aqui, ó. Vou pegar pra colocar nessa mesa. E esse vídeo acabou de chegar ao fim, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte aqui. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilha sempre com seus amigos. E continue acompanhando a papelaria em todas as nossas redes sociais, que é arroba papelariaajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.